A educação, tecnologias, saúde e ciências agrárias constituíram os grandes eixos temáticos da Conferência Internacional sobre Investigação Multidisciplinar, promovida pelo Politécnico de Biseu. Decorrendo em formato híbrido, presencial e à distância, o evento prolongou-se por dois dias. No final da primeira jornada, o Presidente do Politécnico de Biseu destacava a importância da reunião científica. O evento mais importante que se realizou nestes últimos anos aqui no Instituto Politécnico de Biseu, um congresso multidisciplinar sobre três áreas distintas, sobre educação, sobre tecnologias e sobre saúde. É um evento que cobre, como disse, áreas que vão desde educação e empreendedorismo, didática, formação de professores, inovação pedagógica, educação inclusiva, nas questões digitais também, nas questões relacionadas com a rede, com aplicação à cultura, à economia e à sociedade de processo de decisão digital, os suportes respectivos, as tecnologias de informação e comunicação, de inclusão, de aprendizagens, como também já hoje foi referido na abertura para alguns colegas, as questões relacionadas com a qualidade de vida, com as políticas públicas, com a saúde mental, familiar e da comunidade e também uma área muito importante aqui no nosso Instituto, no Politécnico de Biseu, que tem a ver com as ciências agrárias, com toda a intervenção que tem em diferentes domínios, nomeadamente nas questões do ambiente, da sociedade, da tradição alimentar, das tecnologias, enfim, da nutrição, dos comportamentos alimentares, toda uma série de outras questões importantes. E, portanto, é neste ambiente multidisciplinar que esta conferência arrancou hoje às 9 da manhã, contou com a presença de colegas e investigadores de 11 países diferentes, penso que em torno de 180 participantes e com um total de 150 comunicações. E, portanto, é um evento de grande relevo e que mostra a dinâmica e a pujança. E queria deixar aqui também, neste sempre, sempre de lembrar que estas iniciativas, embora elas sejam híbridas, ou seja, com uma componente presencial e com uma componente à distância, isto envolve um esforço de organização só possível pela mobilização de todas as pessoas envolvidas, mas muito em particular pela comissão organizadora e, portanto, há que saudar aqui também a colaboração entre os diferentes centros de investigação que temos no nosso instituto, o CISED, o CIDEI e a participação que temos no CERNAS e no ICESA. E, portanto, acho que é um dia de grande qualidade e espero estar amanhã, no segundo dia, ouvir as conclusões que serão, com certeza, conclusões importantes, oportunas e contributos decisivos para a resolução de problemas e para melhorar aquilo que é a resposta da nossa região às nossas comunidades. Para além de sessões plenárias, o encontro possibilitou ainda a apresentação de comunicações de estudantes, docentes e investigadores, em sessões paralelas. Organizada pelos Centros de Investigação do Politécnico de Viseu, a Conferência Internacional sobre a Investigação Multidisciplinar permitiu a partilha das melhores experiências e evidências científicas nas áreas abordadas, promovendo o debate e a reflexão em torno de temas relevantes da atualidade. E aí